Olá queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo e vamos falar da mesma marca hoje, galera. Eu estou lendo todos os comentários de vocês e através desses comentários eu estou tirando a dúvida, galera, de vocês, tá certo? Teve uma pergunta aqui que eu quero ressalvar para vocês, essa é uma notícia muito importante, preste atenção. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, vocês precisam saber disso, tá galera? Vocês precisam saber disso dessa marca, beleza? Primeiramente, galera, vamos falar aqui da nossa loja de parceira, para quem está entrando aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. A gente tem aqui nossas lojas de parceira de confiança com entrega tudo certinho para vocês. Tem aqui o nosso amigo Anderson da loja JR Importados, tem aqui o número do WhatsApp aqui para vocês ou no comentário fixado. Vocês clicam lá direto também, tem o nosso amigo Anderson e o nosso amigo Lucas, tá certo galera? Lembrando que no comentário fixado também tem aí uma galerinha que está vendendo CS anual por R$50, galera. Porém, já está acabando. Depois chega aqui, Leandro, e aí, cadê? Eu vi no link lá, mas não funciona mais, é porque já acabou, tá? Aqui tem aqui o nosso amigo lucareceptores.com.br. Lembrando que é R$50 o sinal anual, galera. Não perda essa promoção, é menos de R$5 para vocês aí, foi o que a gente encontrou. Para que caso tenha alguma estabilidade no sistema HD e nas marcas ter um apagão, vocês podem rodar aí com o sistema, como é que se diz, de servidor privado, galera. Então, o link no comentário anual está aqui embaixo, beleza? Dito isso, tem aqui o nosso amigo lucareceptores.com.br. São nossos patrocinadores. Liga o amigo, porque é costume, tá galera? Porque todos os dois são meus amigos também. Lucareceptores.com.br. Galera, tem o site dele disponível e também, clicando no site, você vê o catálogo dos produtos. E também embaixo, vocês vê... Vocês entram em contato com ele pelo WhatsApp também, beleza? Ele também tem CS anual, beleza galera? Então, deixando bem claro para vocês, vamos para o vídeo, galera. Uma pergunta aqui do nosso amigo, que chamou muita atenção, do nosso amigo Welton Sat. Ele perguntou o seguinte. Leandro, estou com um problema com o Atomics EX. Conecto o mesmo à internet, só que ele fica aparecendo a mensagem que precisa fazer o registro. E não consigo ter acesso ao IKS ou ao SKS, né? Então, vou explicar para vocês, galera. Quando vocês compram o aparelho pela primeira vez, não importa que seja DualSat ou seja a linha Atomics, você precisa se registrar na rede. Você precisa estar conectado à internet. Senão, não funcionam os aplicativos dele, fica tudo apagado, não fica liberado, certo? Isso é um sistema de segurança e um sistema que verifica se realmente aquele produto com o serial dele é original, certo? Ah, Leandro, mas eu coloquei lá, deixei conectado, mas não liberou. Verifique se o produto está conectado pelo menos no modo IKS, que é obrigatório, tá certo? Então, vocês têm que deixar no modo IKS. Quando vocês fazem isso, o produto fica lá disponível para que você conecte o cabo de rede. Vocês deixam conectado o cabo de rede, deixem um canal lá e relaxem. Você faça a busca dos canais, tudo certinho. Deixe ele conectado que aquela mensagem vai sumir. Por quê, galera? Depois de um tempo, ele vai se conectar com o servidor. Ele vai mandar aquela informação para o servidor. O servidor vai olhar se realmente ele está cadastrado na lista. Se ele estiver cadastrado na lista, o servidor de lá manda automaticamente uma autorização, um código de autorização para ele e ele é liberado. Ou se não, de lá, do servidor, ele manda um comando de acesso para ele. Então, automaticamente, começa a liberar tudo dele. E até os aplicativos também é liberado. Para isso, o servidor de lá, dessa marca aqui, precisa receber a informação desse produto. Vamos supor que esse produto é novo. Vou acabar de instalar ele pela primeira vez. Atrás dele tem um serial. Vocês estão vendo? Esse serial tem que ser enviado por essa porta de rede aqui. Cabo de internet. Certo? Porta LAN. Beleza? Então, aqui ele vai enviar lá para o servidor, que é onde pertence a marca. E a marca vai analisar esse serial. E vai ver se realmente esse serial aqui está batendo no data center dele lá, galera. Bateu no data center lá tudo certinho, automaticamente o servidor envia uma autorização, um código novamente, dizendo assim, realmente está autorizado a funcionar. Quando ele envia essa informação para o produto, automaticamente o produto já começa a liberar tudo. Até os aplicativos são liberados também. Beleza, galera? Isso é uma proteção de anticlonagem. Só que isso, às vezes, demora. Tem gente que coloca agora e acha que já vai abrir. Entendeu? Porque ele estava acostumado com as tecnologias anteriores. Só que não está mais assim os produtos. Entendeu? Então, você tem que colocar ele e esperar até, até se for possível, 24 horas com ele conectado sem desligar. Entendeu, galera? Não significa que em 24 horas ele vai ser, ele vai, só vai desbloquear daqui a 24 horas. Não. Ele, às vezes, libera o acesso em 30 minutos, 20 minutos. Geralmente é o que eu mais vi. E, realmente, é uma coisa que, quando você atualiza o produto, às vezes, ele precisa fazer um novo registro. Quando eles encontram, acredito eu, uma falha de segurança. Tá certo? Devido a isso, ele faz de novo, numa nova versão, uma autenticação novamente. Vocês vão ter que repetir o mesmo processo. Dar um reset de fábrica, fazer a busca dos canais, verificar se ele está no modo IK. É só apertar a tecla 0, digitar a senha, verifica se ele vai mostrar lá. Ou, se não, vai no menu controle de acesso ali, entendeu? O QAS, né? E entra lá, bota a senha 0000 e verifica e habilita. Tá certo, galera? Se você deixar desabilitado, o IKS não vai funcionar. Tá certo? Então, é obrigatório você deixar o IKS conectado. Para que aí, através do IKS, é onde eles vão entrar lá, na OSCAM do servidor, no data center dele, verificar se o produto realmente é autêntico e assim o servidor liberar o acesso. Senão, o produto vai ficar inoperante. Só vai pegar canais FTA, entendeu? Fica tudo marcadinho, como se estivesse liberado, mas não vai liberar, certo? Vai ficar uma mensagem na tela, registre o seu produto, se conecte à internet para registrar o produto. Então, se você é antenista e você não sabe disso, vai trabalhar com a linha Thomas agora ou do WhatsApp, fique ciente que antes de você levar para casa de um cliente que não tem internet, você faça isso. Pegue o produto desconectado lá, faça uma busca, deixe um canal desconectado lá na internet, verifica um tempo se ele vai liberar. liberou, pronto, galera. Você já pode levar para casa do cliente, só numa próxima atualização, poderá, poderá, não estou dizendo que vai acontecer, poderá ser que eles peçam novamente esse procedimento de autenticação. Beleza, galera? Então, para quem não sabe disso, é bom vocês ficarem cientes, porque é uma segurança do servidor devido a ele ter um sistema muito grande de multimídia. Antigamente, para quem não sabe, segundo rumores, estavam tendo hackers que estavam invadindo o sistema de aplicativo de filme deles e estavam hackeando extremamente os servidores. Então, devido a isso, eles fizeram adotar esse método. Outras pessoas também, segundo a que eles passaram lá, eles estavam criando placas, entendeu? E homologando os processadores com placas pirata, entendeu? Homologando os processadores Avalink ou era Sunplus, eu não estou lembrado qual dos dois era, galera. Mas apesar que é tudo a mesma fábrica, tá? E ele estava automaticamente também fazendo esse mesmo procedimento aí que eu estou informando para vocês de clonar o produto e revender o sinal como se fosse oficial, entendeu? Ou a galera estava fazendo algum tipo de modificação, de transformação, que existe gente que faz em off, mas não comenta para ninguém, faz sim as modificações e utiliza para benefício próprio e não vende, não faz nada, só usa para ele mesmo, entendeu? Quando os aparelhos são das mesmas placas e tal, os caras fazem as mods, desbloqueia ali o sistema deles e faz com que ele funcione e reconheça ali como se fosse um produto autêntico, entendeu, galera? Então, por isso que eles têm diversas formas de segurança. Por mais que seja um produto alternativo, paralelo, mesmo assim, ele tem um sistema de segurança. Então, isso é para automaticamente cadastrar o seu aparelho pela primeira vez. Pela primeira vez, realmente demora, fica entre 30 a 1 hora, 1 hora e meia, entendeu? Então, eu, por questão de segurança para vocês, estimo que vocês deixem ligado entre 12 a 24 horas para ver se ele já vai liberar o acesso. Vocês façam o procedimento que eu expliquei para vocês, vou repetir aqui, só para a gente recapitular, tá certo? Fazer as buscas dos canais, deixar ele no cabo da internet, tá certo? E deixar ele lá, vai ficar só com a mensagem, não fique trocando de canais, deixa ele lá, ele vai abrir sozinho, depois que abriu, acabou, isso não vai acontecer mais. Então, você pode desligar o seu produto, ligar novamente, sem o cabo da internet, se tiver duas antenas, ele vai liberar na hora, mas precisa sim, pela primeira vez, comprar um produto, deixar ele lá para ele se autenticar. Leandro, por que demora tanto? Porque é muito produto, o servidor demora também para responder, porque ele vai verificar se está no banco de dados de diversos e diversos e diversos outros produtos, e isso causa um tempo, entendeu galera? E às vezes o pessoal pode estar mexendo, entendeu? Colocando mais dados lá, dependendo dos lotes, coloca mais cadastro, pode ser que o sistema fique no operante, é por isso que eu peço um tempo de 24 horas para que eles consigam, para que o servidor esteja disponível para autenticar o seu produto, beleza? O que é autenticar, Leandro? É liberar o acesso do seu produto, beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, espero que eu tenha ajudado vocês, estamos juntos, até o próximo vídeo, valeu!